Clube Brega 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 Vamos lá, eu passei outro gol Vem Eu passei a rosinha Vem E olha ela, e olha ela Filha de pacazinho Veio dançar na favela E olha ela, espanchando sedução Esse pessoal é meu blog pra curtir no barredão E olha ela, e olha ela Filha de pacazinho Veio dançar na favela E olha ela, espanchando sedução Esse pessoal é meu blog pra curtir no barredão Ela bate, roubou no paredão Ela bate, roubou no paredão Ela bate, roubou no paredão Fechando, rebando e falecendo até o chão Ela bate, roubou no paredão Relavado, cocô no paredão Relavado, cocô no paredão Fechando, rebando e vai descendo até o chão Chama! Vem! Oi! Chama! Olha a pega, olha o suíto Uh! Olha, olha o pincel E olha ela Olha ela Filha de papazinho Veio tosando a favela E olha ela Espanchando sedução Essa dança é vaga e vai contendo o paredão E olha ela Olha ela Filha de papazinho Veio tosando a favela E olha ela Espanchando sedução Essa dança é vaga e vai contendo o paredão Relavado, cocô no paredão Relavado, cocô no paredão Relavado, cocô no paredão Fechando, rebando e vai descendo até o chão Relabate, foco no palidão Relabate, foco no palidão Relabate, foco no palidão Mexendo, reprado e vai descendo até o chão Eu sei que você não era por aí que não E por aquela pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um laço, uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas sozinha de lá, a cama amarradada Da superfície na casa Cheira o teu amor no ar Cheira o teu amor no ar Saiu na madrugada, vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você vai lá por aí que não E jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um laço, uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas sozinha de lá, a cama amarradada Tá rodou pela casa Queira o teu amor no ar Queira o teu amor no ar Vai na madrugada, vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Chá, bora, bora, bora Chá, bora, bora Bora compartilhando, hein, meu povo Vamos fazer E zera tem umas horas, viu E zera tem umas horas, né, bora Vem A galera só vai lá no Facebook E o Coreia tá um link lá também, viu Vamos compartilhar Chama mais um Eu passei Uh 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 Alô, gatinha, alô, rapazinha, vai começar o choro, e voria, vai, aqui no paco, e deixa com dança, isso é o nosso só, isso é da minha rota, vai vir aqui para a chegada, ela é como você, e vai dar pra mover, 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 e vai dar pra mover. Alô, garotinha, alô, rapadinha Vai conversar em chão, em coria, panca Vai quem não toca, deixa com E diz, 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 diz Aí embaixo, deixa, diz E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover Olha, pega, olha só Alô, garotinha, alô, rapaziada Vai conversar em chão, em coria, panca Vai quem não toca, deixa com E diz, 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 diz Aí embaixo, galera, com você E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover, e vai dar pra mover E vai dar pra mover Tuz, ba-ta-ta-ra, hipi, puse, cheve Vem, pega, para o sol Foda Vem comigo que eu vou te ensinar A pança das radinhas que chegam para a vida Pra te tomar duas vezes só para a vida Bota a mão no joelhinho e pode rebolar assim Vem comigo que eu vou te ensinar A pança das radinhas que chegam para a vida Pra te tomar duas vezes só para a vida Bota a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, baixa a bundinha, baixa a bundinha Bicha raga E vem comigo que eu vou te ensinar A pança das radinhas que chegam para a vida Pra te tomar duas vezes só para a vida Bota a mão no joelhinho e pode rebolar assim Vem comigo que eu vou te ensinar A pança das radinhas que chegam para a vida E bate palma duas vezes só para a vida E bota a mão no joelhinho e pode rebolar assim Bate palma, rebate palma, deixa a bundinha E bate palma, rebate palma, deixa a bundinha E bate palma, puxa a rola Vem com você Vem com a participação Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina Um corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Lá da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica louco, fica doido E pede a razão Não adianta conseguir Ficar preso no linda Pelo coração Quando a gente se apaixona Fica louco, fica doido E pede a razão Não adianta conseguir Ficar preso no linda Pelo coração É o amor E pede a razão E pede a razão E pede a razão E pede a razão É o amor Hoje eu acordei pensando na mina Hoje eu acordei pensando na mina Que eu conheci no colégio Ela tem um jeito de menina E pede a razão E pede a razão Não adianta conseguir Ficar preso no linda Pelo coração É o amor É o amor Quem tá de fogo? Quem tá de fogo aí? Pensa mais especialmente M goes on Hoje eu tô nem aí Eu tô Virando Car tôi De cima Hoje eu tô De folga Hoje eu tô De folga Eu tô De folga Agora eu tô De folga Quero saber de nada, onde eu tô de folga, onde eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô girando o cabelo de cinco, onde eu tô de folga, onde eu tô de folga, não tô nem aí Tô girando o copa Chega no piseu, rapaz Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô girando o copa de cinco, onde eu tô de folga, onde eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô girando o copa A tapa levantada, a mulher dançando o piseu Eu vim aqui, com o peito de zonqueira A tapa levantada, a mulher dançando o piseu Eu venho aqui, eu meto desmantelado Rebeja da gelada, quero saber de nada Não quero saber de nada Rebeja da gelada Entendi O arregui também eu tô de fogo Hoje eu tô de fogo Eu tô virando o cabelo Hoje eu tô de fogo Hoje eu tô de fogo Eu venho aqui, eu tô virando o carro Bora, parceiro, crio Deixa morar Deixa morar Meu parceiro, vamos dar uma pausa aí, parceiro Vamos dar uma luzinha pros nossos parceiros aqui Pronto, recebo Dá uma pausinha com ele Olha a pegada Olha os ruídos Bora Eu tinha uma mobilete Vendi e comprei um chevette Mas não pegava ninguém E muito menos perigrete Juntei uma boa grana E com uma venda de chiclete Fulha na concessionária E uma tal de chevro Tem que ter logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Puxa Rodrigão Olha a frega, olha o suí Puxa Rodrigão Maranachor, a casa do nosso amigo aqui da Zona Sul Eu tinha uma nobilete E pentei e comprei um chefe E mais não pegava ninguém E muito menos pirinete Juntei uma boa grana E com a venda de chiclete Fui lá na concessionária Fiquei uma tal de chefe E dei logo uma boa entrada E comprei uma camionete Vem, vem, vem Suí, gruda-morre, ao rio Vítica e mexe, vítica e mexe Vítica e mexe Bora, parceiro Vai, galera, descanso aí, assistindo aí, ó Tomando aquela zerejinha Bora Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada no ar Mas se deu mal, comigo não rolou Só lá que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora E assim eu vou vir Hoje eu prezei Se deu santa arde, eu ligo pra ti Já amanheceu Pode ir embora Já tem um urbinho esperando lá fora Hoje eu prezei Já pode ir Se deu santa arde, eu ligo pra ti Bora Vamos compartilhar, vamos compartilhar, meu povo A live de meu corelo Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada no ar Mas se deu mal, comigo não rolou Só lá que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora E assim eu vou vir esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir E assim eu sou tarde, eu ligo pra ti Já amanheceu Pode ir embora Já tem um urbinho esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se deu santa arde, eu ligo pra ti Já amanheceu Pode ir embora E assim eu vou vir esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir E assim eu sou tarde, eu ligo pra ti Bora Vamos compartilhar, meu povo Vem Puxa meu parceiro Rodrigo Vamos mais um Bora Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Todo fim de semana Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Até o amanhecer Todo fim de semana Todo fim de semana Todo fim de semana Todo fim de semana A gente vai se ver Vai rolar na cama Até o amanhecer Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Eu te amo Eu te quero Não dá pra esconder Meu desejo E eu sinto É por você Puxa, rogão Olha, vega Olha, vega Olha, a galera do Facebook Vai ter um link do YouTube aí, beleza? Acento às 20 também Ao vivo, meu varão Feito, o varão, tá bom? Vamos lá, compartilhar Vamos, vamos, compartilhar Vem Show mais um Vem Vem Olha, feca, dá-lhe o sorriso Olha, feca, dá-lhe o sorriso Vem 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 Cabelo cachinhado Vem 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 Mandar de carro Vem 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 Ela tá no jeito que o moreninho gosta Cabelo cachinhado Vem 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 meu CD, ela balança bumbum, eu disse balança bumbum, ou balança bumbum, ou toca moreninho, ela balança bumbum, ou balança bumbum, ou balança bumbum, ou toca meu CD, ela balança bumbum. Olha a pegada de um suíço, eu tô morena, ao Rio, olha o piseiro, olha a pegada, olha Ela tá no jeito que o morendinho gosta É pelo cachinhado, o preço, o bim Ela manda de carro, beba o risco, é de bim Eu toca meu CD, ela balança a bumbum E ela tá no jeito que o morendinho gosta É pelo cachinhado, o preço, o bim Ela manda de carro, beba o risco, é de bim Eu toca meu CD, ela balança a bumbum Eu toque meu CD, ela balança a bumbum Eu toca meu CD, ela balança a bumbum Eu tô morrendo Vamos compartilhar, vamos compartilhar Pra mim te ver por ela Eu passei É isso mesmo Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada no ar Mas se deu mal, comigo não rolou Só lá que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um urbinho Hoje eu pensei Se der saudade eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um urbinho esperando lá fora Hoje eu pensei, já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Bora! Vamos compartilhar, vamos compartilhar meu povo A live de Vitoriano É o nome do artista, a live solidária, viu? Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada no lar Mas se deu mal, comigo não rolou Só lá que ela veio, eu fui professor Se quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um urbinho esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Já amanheceu, pode ir embora Já tem um urbinho esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade eu ligo pra ti Já amanheceu, pode ir embora E já tem um urbinho esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir E se der saudade eu ligo pra ti Bora! Vamos compartilhar meu povo Vem! Puxa meu parceiro Rodrigão Vamos mais um Bora, bora! Vem! Esse é É da minha autoria, viu? Bora! Olha a pegada Olha o som Olha a pegada Olha o som Ei galera, Milton Moreno chegou Ei galera, Milton Moreno chegou Eu disse Ei galera, Milton Moreno chegou Trazendo a pisadinha Só falando de amor Ei galera, Milton Moreno chegou Ei galera, Milton Moreno chegou Eu disse Ei galera, Milton Moreno chegou Trazendo a pisadinha Só falando de amor Tem a nova dança que você vai aprender E o Tom Moreno ensina e você vai ter que fazer Fiz, diz, ei, ei, e dá bom dia E eu disse ei, ei, e dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, e dá bom dia Eu disse ei, ei, e dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Puxa, Rodrigão! Olha, pega! Bora, meu parceiro, Rodrigão! Agradeço, meu irmão, compartilhando, viu? Vem! Vem! Eu disse que ei, 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 e dá bom dia Eu disse ei, 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 e dá bom dia Eu disse ei, 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 e dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, 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 e dá bom dia Eu disse ei, 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 e dá bom dia Eu disse ei, 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 e dá bom dia E quando passa a noite você tem que dar bom dia Puxa, Rodrigão! Olha, pega! Olha, pega! Eu sou, hein! E do Moreno! Au! Uh! Agradeço, meu irmão! Vamos compartilhando, ajuda comigo, do Moreno! Daqui a pouquinho, meu parceiro racial aqui Vai passar o número da conta aqui E vocês que querem fazer a doação aí Daqui a pouquinho a gente também vai falar dos parceiros E mandar o vídeo pra Milton Moreno, viu? Os parceiros aí, os patrocinadores, apoiadores Daqui a pouquinho, viu? Chama mais um! Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão Essa paixão Essa paixão especialmente é a minha odriandina Lá na Bahia, tá? A Rata Cabelera, Bahia Toda a sua família aí Junto e misturado Vamos rochar! Essa é a saideira, viu? Muito obrigado a cada um de vocês Não sei o que faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento E você me fez até juramento Me prometeu que nunca ia me deixar E pra sempre ia me amar Você estava mentindo Iludido, sem razão Porque você fez isso comigo Machucou o meu coração Você me iludiu, me conquistou Me seduziu e me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu e me abandonou Agora estou na solidão Sofrido demais com essa paixão O chão do meu coração A rocha, a rocha A rocha, a rocha, é um filme mais gostoso Não faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento E você me fez até juramento Me prometeu que nunca ia me deixar E pra sempre ia me amar Você estava mentindo, iludindo sem razão Porque você fez isso comigo Machucou meu coração Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solitão Sofrendo demais com essa paixão Você me iludiu, me seduziu, me abandonou Agora estou sofrendo demais com essa paixão Gente, muito obrigado a cada um de vocês Quero mandar um alunzinho também Mandar um alunzinho pra galera do Piauí Alunzinho pra galera do Piauí Tocantins, meu parceiro Egídio Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro, meu parceiro tudo curtindo aí, né Meu parceiro representando aí no Piauí Grande abraço, grande abraço Manda meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Agradecer a todos vocês que assistiram a minha live, né A live de Milton Moreno Muito obrigado a cada um de vocês Muito obrigado mesmo Agradecer primeiramente a Deus Meu parceiro Marciela por oferecer apoio, por essa força Meu parceiro Francisco Meu parceiro Regis Milton Meu parceiro Rodrigão Estamos juntos misturados, parceiro Obrigadão, parceiro, estamos juntos misturados E todos vocês que marcaram a presença Dando esse amor, esse apoio pra Milton Moreno Grande abraço Que papai do céu abençoe todos nós, tá bom? Tchau galera, até a próxima Compartilhe Tchau Fui Obrigado